Olha que interessante, eu tô indo agora num evento da Gold e é uma dinâmica deles que é bom vocês ficarem ligados porque eles começaram pegando influenciadoras pequenininhas, influenciadores com 10 mil, 5 mil seguidores hoje tem influenciadores que tem 3 milhões, 4 milhões e ainda continuam com a Gold e o que é legal, que eu achei muito inteligente tem um influenciador que colocou 300 pessoas, né? 300 revendedoras pra Gold, até mais, colocaram lá mais de 3 mil já e hoje a mulher tá rica, bom, vai ter desconto da Gold rapidinho daqui a pouco e esse evento que eu acabei de chegar é da Gold olha o tamanho disso aqui, eu não botava fé, meu irmão, eu não botava fé e é uma marca nordestina, né? de Fortaleza, né? de Fortaleza diga só que eles mudam famílias, é surreal vocês vão dar uma olhada, o que é isso? você vê, do nada chegou de mansinho, chegou de mansinho e tá aqui em São Paulo, olha o tamanho disso aqui, presta atenção e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Vamos! Vai pra música aí! Energia! Vamos fingir! Chega de novo! Viu? Vai! Bota a música! Ah! Meu amor! Agora sim! Obrigado em novo, gente! Hoje! A paz, gente! A paz, gente! A paz, gente! A paz, gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A paz, gente! Maravilhosa! A paz, gente! Agora, meu carinho! O que é que me deu muito jovem? Meus filhos! Eu não sei! Eu não sei! O que é isso? Aplausos Aplausos Para quem está pensando agora, porque tem muitas mulheres aqui que têm vindo a S&P, e é muito difícil para a gente estar gravando conteúdo, para a gente estar lidando com a cara, com a família. Mas o que é interessante? Faz falta Ninguém começa a ser ensinado Então, pega o desafio Pega o desafio da CLT Transforma em poder É maravilhíssimo E a gente tem uma coisa De identificação Mas é os outros que se destacam Então, na dificuldade o seu teatro, na sua novela, lembre-se que você tem, além disso que está fazendo agora, você não tem série dele. Gente, olha que eu estou a fim, cadê a galera? Rapaz, todo mundo é influenciador da Gold, é? Gente, eu vou dizer, vocês têm energia, pessoal, que desde cedo estão? Tá vendo? Menino, cara, vocês sabiam? Pega aí, pô, que passada aqui, pessoal. Vem cá, a aprovação da Gold realmente é 100%? Menino, como é que pode, né? Você pegou quantas influenciadoras pelo país inteiro antes? Aqui no Brasil a gente já tem mais de 30 mil influenciadoras. 30 mil? Menino, virou uma comunidade, né? É a comunidade do shampoo, né? Como é que pode? Ó, menino, uma coisa, vai ter desconto hoje, pessoal, que hoje é um dia que fecha, ó. Vai ter desconto, e hoje... Tá, volto já, calma aí. Como é, Andras, me conta, o papel de paredes da sua esposa sou eu. Exatamente, a gente tirou uma foto lá no jantar da sua casa, ó o que que ela fez. Ai, nós dois. E o meu cachorro não pode faltar. Coisa linda. Ó, que Deus abençoe, viu? Amém. Te amo, cara. Poxa, vocês são lindos demais, o que vocês fazem por tantas pessoas. É, porque é muito difícil, principalmente pra quem trabalha com internet, porque eu vi que a maioria aí é CLT das meninas, não é? Sim. Tipo, trabalha com internet, como todo mundo, universo hoje que se grava, mas tem o seu trabalho também na vida real, porque isso aqui é vida digital e vida real. E aí você dá essa oportunidade de deixar a pessoa, você tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores e contratar... Mil seguidores, eu tenho menos de mil. Mil seguidores e ser uma marca que valoriza essas pequenas pessoas, como a menina falou, eu sou CLT, mas tô aqui na Gorda e também faço meu trabalho na internet. Por isso é o sucesso da Gorda, cara. Parabéns, viu? Amém. Obrigado, obrigado. Que vocês cresçam mais e mais e mais. Dá uma quantidade de gente. E outra coisa, principal, o produto é bom. Eu vim colocar hoje pra vir pra... Tava certo o meu shampoo? Eu vim colocar hoje pra vir pra... Tava certo o meu shampoo? Diga. Eu tenho que levar mais. Tem que levar mais. Não é? Eu vou levar. Eu vou levar. Mas a pergunta que não quer calar, vai ter desconto hoje? Vai ter um desconto aí, vamos mandar bala. É, Cristina, eu tô... Eu acho que eles tão revendendo, sabia? Fora da cadeia de vocês, porque assim, eu tô achando estranhíssimo todo mundo, pedindo desconto da Gorda. Exatamente. Toda hora, né? É, é. São por isso que acaba tomando. Mas porque é pra durar três meses, mas o bicho é tão bom que... Acabamos usando mais. E menos. Eu vou deixar o link pra vocês nos próximos stories, gente. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. Admirando. Que menino. Há oito anos atrás, eu compartilhei um vídeo seu falando dos tabuais junto com dona Maria Maia. Olha. Eu tava montando meu enxobal só de verde e repostei um vídeo seu de falando dos tabuais. E hoje eu tô aqui na marca dela e ela me contratando. Diga. Se eu acredito, a colega não funciona. Mas eu tenho certeza que tem muita fé em Deus, não tem que ter a sua aula e dá pra ver que é muito iluminada. Então, isso vem mais nada de você, sabe? Cada pessoa é cada pessoa. Ah, tem os artistas, tem todo mundo, mas se você tiver o Espírito de Cristo em você, eu sempre falo todo mundo. Parece que no Brasil ou no mundo, você só pode falar de Deus se você tiver dentro de uma doutrina. E eu não. Eu falo de Cristo, Jesus Cristo, uma boca cheia o tempo todo. Porque foi ele que andou com quem ninguém queria andar. Foi ele que desceu na terra. Foi ele que andou com os loucos, não foi com os santos, sabe? Então, eu sempre me senti muito usado em entender que essa aula de comunicação, porque é uma ousadia ele deixar alguém... Nunca achei que isso foi só por estratégia, ou só porque, ah, eu era engraçado. Não. Isso é um privilégio, é uma ousadia. Ele deixar, não, porque você vai deixar esse baitô se comunicar com mães, com pais, com famílias. Mas depois eu ia entender o processo, sabe? No começo eu achava que era só pela fama. E depois eu entendi, porque quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, comprei tudo que eu queria. O mesmo tendência era o mesmo tendência, o mesmo carro era o mesmo carro, a mesma coisa era a mesma coisa. Já passei na cara de todo mundo que eu tinha de passar, e aí, sabe? Aí você volta pro próprio... É, mas tem que passar na cara. Tem esse gostinho, tem que ter. Tem que ter. Ele não fez, porque ele é bom demais. Deu outra face pra bater, eu não consigo. Eu não consigo. Entendeu? Porque é por isso que ele é ele, por isso que ele é Deus, e a gente tá aqui pra seguir um pouco do que ele nos ensinou. Mas aí quando você se volta pra ele e entende qual é a função do ser humano, sabe? De quebrar essas barreiras, de olhar pro outro, com olhar mesmo. Aí tudo fica mais legal. Aí tudo fica mais legal. Porque parece, sabe? Aí você tem mais vida, você tem mais saúde. As coisas começam a acontecer, nada acontece com você. Um carro capota do seu lado e não me pega. Sabe? A pessoa tudo de ruim. Vai, parece que fica blindado. Assim, é uma luz. É a luz dele. É a luz do Espírito Santo. Tem condições. Então, vocês que são todos influenciadores digitais também, fala dele o tempo todo. Porque ele é o maior influenciador do universo. Sim. Todo mundo precisa ser pastor, não precisa ser, vai estar falando, não. Não tem jeito que tu usa tanto, não vai. Nós que somos, é parte dele, parte, sabe? E sem ele dura pouco, né? Nunda, né? A gente tem cheiro. Dura, né? A gente é bem babado. Dura muito pouco. Então é por isso que você tá aí hoje. Porque dá pra ver que você tem a aura do Espírito Santo. Dá pra ver que você olhar e olhar que não tem inveja, que não tem malícia. E que vocês que os amam e que hoje se beneficiam também dessa marca, a protejam, se protejam, protejam o casal, sabe? Façam isso com carinho, porque só vai crescer. Porque a gente sabe que todo jardim do Éden sempre vai ter a cobra, sempre vai ter a maçã. E normal, tem que ter. Não tem pra... Não, e ela não vai ter pra gente. Mas aí vocês que tem que fazer esse exército, porque eu aposto que isso aqui não é só um shampoo. Quem quiser que ache. A independência de um monte de mulheres, como eu vi ali fora. Entendeu? E é isso. Que Deus abençoe. Um abraço, vamos embora. Obrigada. Hoje eu tô aqui, ó. Pra encontrar todos. Sucesso. Que Deus abençoe. Amém. A paz de todos. Tchau.